Olá, criador! Sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar, como sempre. É uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje eu tenho uma dica super especial para você. Eu vou te falar o que você precisa fazer para manter o foco e quanto é importante você manter o foco no início da criação. Grande parte das coisas que eu falo aqui no canal, nos meus vídeos, são referências daquilo que eu fiz de errado para você não errar também. Porque se você não cometer os mesmos erros que eu cometi, você vai alcançar o sucesso muito mais rápido e vai tomar muito menos prejuízo. Então isso é bom para você. Então preste atenção nesse vídeo até o finalzinho e já clica em curtir, já dá o seu like. Lembrando que eu estou com um perfil lá no Instagram, arroba Canario Qualitar. Me segue lá, está muito legal o conteúdo que eu estou postando lá. Quando eu iniciei, eu fiz como todo iniciante. E eu percebo isso porque as pessoas vêm aqui conversar comigo, vêm aqui em casa conversar comigo, bater um papo comigo. E eu percebo que elas querem criar tudo quanto é cor de canagem, porque é muito bonito, né? A pessoa começa na criação de canagem, ela se apaixona pela criação de canagem e ela começa a conhecer as coisas, e ela acaba que ela quer ter um casalzinho de cada cor. Isso não é importante. Se você evitar esse erro agora no início, lá na frente você vai ver que você economizou um dinheirão e muito tempo no melhoramento genético do seu plantel. Vamos pensar aqui o seguinte. Aqui eu sempre gosto de dar o exemplo de cinco casais. Inclusive eu tenho um vídeo aqui que se chama Como Iniciar na Criação, que eu te dou um passo a passo para você aprender o que você precisa fazer para poder criar um projeto de quatro anos para você ter sucesso na criação. Então vamos lá. Vamos supor que você está iniciando agora e você comprou um casal de ágata amarelo, um casal de vermelho, um casal de cobre e um casal de ágata prateado. São muito bonitos. As pessoas vão chegar aí na sua casa, vão achar bonito, vão achar bacana, os seus amigos vão te perguntar onde você arrumou, porque são belos, chamam muito a atenção. E só que o seguinte, você vai ficar, vamos supor que você comprou esses casais em janeiro. Aí você vai ficar cuidando deles, vai ficar estudando sobre eles, vai ficar ali tratando deles, até julho, agosto, mais ou menos, quando é a reprodução. Aí vamos supor que você montou os quatro casais. Só que quando chegou lá em junho, o machinho de ágata amarelo, ele machucou o pezinho aqui na grade. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter que separar ele, você vai ter que tratar dele. O que vai acontecer? Você pode não conseguir tirar filhote desse casal. Por quê? Porque o machinho não vai aprontar. Ele vai demorar para aprontar, se ele aprontar. Por quê? Porque primeiro ele vai ter que sarar o pezinho que ele machucou. Vamos supor que o seu casal de vermelho, o que pode acontecer com o seu casal de vermelho? A feminina não botou. Aí a gente atira, né? Não é possível que você é tão azarado assim. Deu tudo certinho aqui no casal de águas. Eles botaram, chocaram, você tirou os filhotinhos de águas. Mas a sua feminina vermelha não botou nenhum ovinho. O que aconteceu? Você passou o ano todo e não conseguiu tirar filhotinhos de vermelho. Olha o trabalho que você teve para cuidar desse casal e não conseguiu tirar filhotinhos de vermelho. Mas vamos supor que o que deu certo, você conseguiu tirar filhotinhos de águas, amarelo, você conseguiu tirar os filhotinhos de vermelho. Mas o seu casal de cobre, o que aconteceu? O macho não aprontou. O macho, quando ele chegou no período de reprodução, talvez você mudou a alimentação, se estressou, aconteceu alguma coisa que ele entrou na muda. Na muda de pernas e não aprontou. Não conseguiu cruzar com as fêmeas e encheu os ovinhos. O que vai acontecer? Você vai passar o ano todo e não vai ter filhotinhos de cobre. Então, vamos lá. Vamos supor que aconteceu tudo certinho aqui. Tirou filhotinhos de águas amarelas, de vermelho e de cobre. Mas, lá no seu casal de águas prateadas, o que aconteceu? A feminina morreu, tadinha. Chegou ali, ela botou o primeiro ovinho, o ovinho ficou agarrado ali, ela não conseguiu expelir o ovinho e ela acabou morrendo. Olha o que você vê. Acaba que você vai passar o ano todo e não vai conseguir tirar os filhotinhos de águas prateadas. Então, assim, a gente tem uma máxima no meio dos criadores, que a gente fala assim, ó, quem tem um não tem nada. Porque se acontece algum erro, alguma coisa, ele acontece. Quando a gente está comprando, quando a gente está começando, a gente acredita, a gente imagina que tudo vai dar certo. Mas existem as probabilidades de algo dar errado, ok? Então, é o seguinte, vamos supor que 20% daquilo que você planejou vai dar errado. Então, para você não correr o risco de ficar sem filhotinho dessa cor, por quê? Se acontecer assim, em cima da época de reprodução, aí você vai sair louco ou louca atrás de um, por exemplo, sua feminha morreu. E o que vai acontecer? Você não vai conseguir uma feminha. Se conseguir, você acha que é porque o criador vai te ceder uma feminha, ele vai te ceder a melhor feminha dele? Da mesma maneira que você comprou lá no início do ano? Não. Ele vai te vender uma feminha que está ali, gostada, alguma coisa nesse sentido. Então, agora vamos para outro exemplo. Vamos supor que você montou lá quatro casais, aí eu vou para falar, eu indico sempre cinco, você começar com cinco. É uma regra? Não, não é uma regra. É um trabalho que eu desenvolvo, eu crio uma regrinha para poder iniciar com cinco. Mas, como a prateleira aqui são quatro gaiosas, então eu vou usar essa prateleira como exemplo. Mas vamos lá. Você montou quatro casais de vermelho mosaico, ou de vermelho, ou de ágata amarela, ou de ágata prateada, ou de tobre. Você montou quatro casais de uma mesma cor. Aí, se esse macho morrer, o que vai acontecer? A feminha vai ficar sozinha? Não. Porque você tem outros três machos para poder usar um deles nessa feminha. Ah, e se essa feminha aqui, ela não botar? Você tem outras três feminhas que vão botar para você tirar os seus filhotinhos e manter a sua linhagem. E se acontecer desse machinho aqui, ele machucar o pezinho, ou aconteceu alguma doença, ele adoecer, aconteceu alguma coisa com ele. Você tem outros três. Então, entendeu como que é muito mais fácil, como que é muito mais vantajoso para você começar com uma cor só, ou no máximo duas cores, mas montar mais casais de menos cores do que criar uma salada de frutas, lá na frente, quando você já estiver dominando o seu plantel, já estiver com bons conhecimentos na canaricultura, aí tudo bem, você pode montar casais com outras cores. Mas agora, no início, é muito importante você manter os focos. Por quê? Porque, vamos supor, o seguinte, outra coisa. Se você, beleza, você conseguiu tirar o filhotinho do seu casal de vermelho, mas no ano que vem, você vai ter que comprar caralho vermelho de novo para poder colocar sangue novo no seu plantel. Porque você vai conseguir usar aqui o casal de novo, você vai conseguir usar aqui o pai com a filha, o filho com a mãe, você consegue fazer isso. Mas não é interessante, você pode fazer, mas não é interessante você ficar acasalando irmão com irmão, por exemplo, ok? Então, aí você vai ter que comprar mais canários para poder colocar com esses filhotinhos que vão formar casal com esses filhotinhos que você tirou. De outro ponto, se você criou, montou quatro casais de uma mesma cor, o que vai acontecer? Você vai poder colocar os filhotinhos desse casal com os filhotinhos desse, os filhotinhos desse com os filhotinhos desse, aí eu volto a falar do vídeo Como Iniciar na Criação, ok? Nesse vídeo eu dou uma dica muito interessante para você conseguir, através disso aqui, aí lá eu dou um exemplo de cinco casais, através disso você manter e melhorar uma linhagem de canários, ok? A dica que eu tenho hoje para você é essa, se alguém tivesse me explicado isso quando eu comecei na criação de canários, eu tinha tomado muito menos prejuízo do que eu tomei lá atrás, então eu espero que eu tenha te ajudado, cobre aqui nos comentários se você já fez isso, se você já comprou um monte de canários de várias coisas, ou se você já começou certinho, porque eu quero entender como é essa a criação, e eu quero interagir com você. Não se esqueça, se você não é inscrito aqui no canal, clica aí em se inscrever, inscrever-se, clica aí, e ativa esse sininho, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui no YouTube, o YouTube vai mandar uma mensagem para você, dizendo que tem vídeo novo, para você receber mais dicas. Não esquece, me segue lá no Instagram, arroba Canariu Qualitá. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus!